Porto e Amor 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 Tô muito ano na barra, tomo banho de hidro Com a gostosa bebendo Dom Perignon Muita marra, então fala duvido Inimigo não tem tempo pra ressortar O dedo e tu fica fodido O mesmo horário, joga ele no lixo Sem estresse ainda tenho compromisso Todo meu soldado eu administro Porto e Amor Porto e Amor Tem banho de hidro Com a gostosa bebendo Dom Perignon Muita marra, então fala duvido Inimigo não tem tempo pra ressortar O dedo e tu fica fodido O mesmo horário, joga ele no lixo Sem estresse ainda tenho compromisso Todo meu soldado eu administro VL cash Tanta coisa que eu passei esse ano Vá ano que vem poder tá marolando Não me iludo com dinheiro, fama e puta Se não me cega nem vai estragar meus planos Eu fui por um que desprezou meu bonde e anotei na lista Agora que nós tá no alto, quer desfrutar da conquista Mas porra aí é tudo falso, não quero perto demais Já nem tenho coração, nem tenho pena da sua vida Boteu na barra, tomo banho de hidro Com a gostosa bebendo do Perrion Muita barra, então fala duvido Inimigo não tem tempo pra isso Fica fudido Arrumei horário, joga ele no lixo Sem estresse, ainda tenho compromisso Todo meu soldado administro Tu vai ver minha tropa passando de nave Tu vai ver minha tropa passando de fase Tu vai ver minha tropa aumentando o passe Mas nunca vai ver minha tropa ficando no quase Devo nada pra ninguém Sem sorriso que nós nem se dá bem Teu carro é do ano Desculpa, meu carro é do ano que vem Sem sorte Igual mano a mano, range, rover, esporte Qualquer cinco menos, sem corte Brota pra ver se tu não vai ficar sem bigode Nunca vai pegar na pista Paga na vista No cartão Black Sem nome na lista Brinda conquista Hoje nós tá mega Hotel na barra Eu gosto de farra E nós se diverte Nem a novidade, postura nem a má Ninguém te pediu nada Então não se mete Ela quer viver Quero viajar Quero conhecer Para o lugar Passa o mundo topo Olha pra cima do topo Que é fato que eu tô lá Tento solar E na velocidade Dá pra ver a lua Eu falo da vida Falando em vida Cuida da tua Boteu na barra Toma um banho de hidro Com a gostosa bebendo do Perrion Cuida mais então fala duvidou Inimigo não tem tempo pra isso Cala o dedo e tu fica fodido Arrumei horário joga ele no lixo Sem estresse anda até eu compromisso Todo meu soldado eu administro E aí